Música E aí, pessoal, Professor Clóvis aqui, tamo junto, tudo bem com vocês? Então é o seguinte, vocês pediram e eu estou respondendo Professor Clóvis, faz lá casa de papel, mas por favor, faz o arranjo bem facinho que eu não estou muito bom no solo, meus dedos estão meio duros Foi o que vocês me disseram no WhatsApp, foi lá, muita gente falou isso Então eu vou fazer o arranjo mais simples do YouTube Não vai ter arranjo mais simplificado do que esse que estou passando para você agora Sabe por quê? Sabe por quê, Ivone? Não, por quê? Porque hoje eu vou te ensinar os segredos do triângulo mágico Ô, professor, triângulo mágico É, eu expliquei várias aulas com dicas de solos do quadrado mágico, certo? Agora é o triângulo, chega aqui, chega aqui, ó Aqui, ó Aqui eu tenho nota Ré Aqui eu tenho nota Dó sustenido E aqui eu tenho nota solta, Si, certo? Aqui eu vou ter a nota Fá sustenido E aqui atrás a nota Mi Então se eu considerar só as notinhas apertadas Eu tenho aqui e aqui E mais aqui, ó Esse desenho dá o quê? O nosso triângulo mágico Olha aqui pra mim Ó, dá pra fazer o solo da introdução inteirinho Só com as notas do triângulo mágico e mais as cordas soltas Você quer saber como é que eu faço? Não é mágica Só o triângulo que é mágico Assiste o vídeo até o final E vem comigo Porque eu vou... Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar Ou não assistir esse vídeo até o final? Isso Ei, Sil, siga-me nas redes sociais Instagram, Facebook, Google E, Sil, siga-me nas redes sociais Coloquei todos esses detalhes na tablatura que aparece ao lado aí Então o primeiro compasso Eu tenho aqui a nota Ré E depois a nota Dó sustenido Você pode colocar as duas juntas assim, ó Ré Dós O Dó sustenido eu chamo de Dós, certo? Aí eu vou para o compasso 3 O compasso 3 O compasso 3 é somente a notinha Si Que eu toco aqui solta Só que essa nota é antecipada no último tempo do segundo compasso Resumindo, fica assim, ó Os três primeiros compasso completos, ó Três, quatro Ré Dó Si Olha aqui para mim Bissurricamente fácil isso Tá? É só você seguir a tablatura E lembrar dessa sequência de notas Aí chega mais Eu vou explicar agora o compasso 4 para você No último tempo do compasso 4 eu tenho Ré Mi No início do compasso 5 eu tenho Mi Fá Fá Ré Mi Acabou o compasso 5 Aí entra o compasso 6 Mi Fá Fá Mi Ré Acabou o compasso 6 Início do compasso 7 Mi Ré Ré Si Acabou o compasso 7 Compasso 8 Ele faz três tempos com o Si Um Dois Três E aqui começa a imitar mais ou menos a melodia Que é isso aqui, ó Ré Mi Compasso 9 Mi Fá Fás Ré Ré Compasso 10 Mi Fá Fá Mi Ré Agora o compasso 11 Mi Fá Si Olha aqui Toda a introdução da música Pode ser feita exatamente com esses elementos que eu acabei de te ensinar passo a passo Eu vou colocar agora a partitura completa E você vai ficar com a possibilidade de executar o solo da introdução por completo só usando essas notinhas do quadrado mágico Mais fácil que isso impossível Se você quiser que eu faça a versão completa Eu vou pedir que você dê 250 likes no vídeo E pelo menos 10 pedidos mencionando no comentário eu quero a versão completa Chegando a 250 likes e 10 pedidos por escrito Eu sou capaz de fazer a versão completa, simplificada, tão simples quanto essa que foi feita agora Aliás, não vai dar para fazer mais simples que isso, é impossível, tá certo? O que eu quero te dizer Se você está com problemas de ritmos, eu tenho um curso de ritmos via WhatsApp Com o meu atendimento personalizado E tenho um curso mais barato, mais acessível, só com as apostilas personalizadas E se o teu problema é solos, eu tenho um curso de solos via WhatsApp também Todos os cursos são sem teoria, direto ao ponto, sem enrolação Para você ter resultados na hora Até a tua avó vai tocar de tão fácil que é isso aí Tá entendendo? E eu vou te fazer o último pedido do dia que é o seguinte Me ajuda a chegar aos 85 mil inscritos Nós estamos lá com 82 e pouquinho Porque chegando aos 85 mil inscritos Eu vou sortear um CD-ROM completo Tá certo? Eu tenho quatro CD-ROMs Dois de violão e dois de guitarra super avançada Eu vou sortear um CD-ROM completo E você vai ver que é daqui, ó São mais de 200 horas de atividade de vídeo e áudio Com tablatura, partitura Tudo minuciosamente detalhado Tá certo? Então vem comigo, me dá essa força Ajuda a compartilhar o vídeo Dá o like e dá o curtir Dá o compartilhar Compartilha mesmo Porque assim você vai estar incentivando o canal Tá certo? Abraço pra você Dá o like e 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 dá